Quer saber de uma coisa, de uma vez por todas, eu tô pulando fora Eu já tirei tudo que é meu, do guarda-goupa litigiosamente Quero tudo amigável, acordei decidido Eu vou seguir o meu caminho sem você Vai, mas é melhor ser assim Pra evitar maiores danos ao meu coração Se quer saber se eu tô tranquilo, eu te respondo Não tô tranquilo, não, vou me curar contigo Vai lá viver sua vida, me deixa aqui no meu canto Eu não vejo pra gente uma outra saída Vou me curar contigo Vai lá viver sua vida, me deixa aqui no meu canto Eu não vejo pra gente uma outra saída Quer saber de uma coisa, de uma vez por todas Eu tô pulando fora Nova metrô Nova metrô Nossa senhora, caralho Nossa senhora, caralho